Olá pessoal, começa agora o podcast do senador Fernando Collor, que destaca a sua atuação parlamentar nesta semana. Diz aí Collor. Olá pessoal, tudo bem? Começa o nosso podcast com uma grande notícia. Fui designado como relator na comissão de constituição e justiça da PEC nove, a antiga PEC vinte e dois, que garante dois salários mínimos como piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de todo o Brasil. Após a aprovação na Câmara, com a articulação que fiz junto ao presidente da casa, o deputado Arthur Lira, a PEC chegou ao Senado e encontra-se na comissão de constituição e justiça para a emissão de parecer. Já trabalho junto aos meus colegas senadores para aprovação dessa grande conquista. Como presidente da república, fui o responsável pela implantação do programa nacional de agentes comunitários de saúde em mil novecentos e noventa e um. E assim, sinto-me particularmente feliz por trabalhar para garantir essa importante e histórica conquista. Vamos juntos. Minha gente, comunico também que me filiei ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Retorno a sigla com grande satisfação e animado para fazer muito mais por Alagoas e pelo Brasil. Tenho uma ligação histórica com o PTB. O partido, aliás, é o único do Brasil que apoia o nosso presidente Bolsonaro nos vinte e seis estados da federação e também no Distrito Federal. O trabalho continua, agora no PTB quatorze. Vamos juntos, pessoal? No Senado, recebi representantes do setor produtivo de Alagoas, braço importante para o desenvolvimento do nosso estado. Conversei com integrantes da ADEME, Cresce, Cofest, além de outras entidades. A comitiva era formada pelo meu amigo e empresário Márcio Raposo, pelo presidente do Cresce, Sérgio Nascimento, pelo ex-presidente do Cresce, meu amigo Vilmar Pinto, pelo presidente do Sincadeal, Valdomiro Feitosa, pelo advogado Pedro Leão e pelos empresários Arthur Guilhu, José Antônio, Adeildo Sotero e José de Sousa. O setor produtivo sabe que pode contar sempre com o nosso trabalho. A semana também foi marcada pela aprovação de matérias legislativas importantes. Com meu voto sim, o Congresso Nacional alterou as ações de saúde no âmbito do SUS, para incluir o câncer coloretal entre as doenças amparadas pela proteção do sistema de saúde e para determinar que a mamografia, a citopatologia e a colonoscopia sejam asseguradas a todas as mulheres a partir da puberdade. Esse é um importante avanço assegurado no serviço público. Também com meu voto sim, o Congresso garantiu ao cidadão de baixa renda o direito de contar com perícias custeadas pelo poder público no curso de processos judiciais contra o INSS, para terminar com o colapso das perícias médicas judiciais para quem busca na justiça a reparação e a garantia de uma vida melhor. Trabalhamos muito para garantir esse avanço e ofertar aos que mais precisam esse importante auxílio nas perícias médicas. Essa também é uma vitória dos peritos médicos, que muitas vezes tem trabalhado pelo bem dos segurados sem receber os seus honorários. Na próxima segunda-feira, quatro de abril, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai realizar às dezoito horas a segunda mesa do ciclo de debate sobre o turismo de dois mil e vinte e dois, sobre o tema, o impulso do setor de cruzeiros à atividade turística, perspectivas e desafios no pós-ômico. Acompanhe pela TV Senado e pelas minhas mídias sociais ao vivo. Participem com perguntas e sugestões. Um grande abraço e uma boa semana a todos vocês. Acompanhe a atuação do senador Fernando Collor pelas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Acompanhe a atuação do senador e senador e a atuação do 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 senador e a atuação do